Radiologia em 30 segundos. Frente a uma paciente do sexo feminino com queixa de dor em baixo ventre, antes de solicitar um exame de imagem por um aspecto de gravidez ectópica, é fundamental você ter em mãos um exame de beta-HCG. Afinal, é uma gravidez, né? Nessa tomografia, a gente encontra uma massa heterogênea e realçante aqui na região anexial esquerda, e foi posteriormente confirmado tratar-se de uma gravidez ectópica, apesar desse deal. Então, só lembrando, gravidez ectópica pode complicar com ruptura, e nesse caso, a gente veria líquido livre intra-abdominal. E apesar de eu ter mostrado uma tomografia, o melhor exame para avaliação de uma gravidez ectópica é a ultrassonografia. Já manda para o seu amigo plantonista e deixa um like se você gostou.